E não esqueçam que agora eu tenho um podcast pra falar sobre tudo Pô, o time nessa situação aí, falando de série, esse é o LeBron James E também, é claro, sobre a nossa NBA É só você pesquisar por Barzinho Podcast ou acessar pelos links na descrição Esquenta! Salve, salve, rapaziada! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal E finalmente estamos com o NBA 2K 21 Fogos na minha rua Vamos iniciar nosso mais carinho, um novo game da 2K Vocês já sabem, teremos aqui uma carreira completamente legendada O jogo não existe em português, não existe legenda oficial em português Eu mesmo que coloco na edição, então dá trabalho pra fazer Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre aí com seu like Porque é muito importante pra ajudar aqui o trampo, certo? E antes de a gente começar, gostaria também de avisar que agora eu tenho um podcast, hein? Barzinho Podcast pra você ouvir aí Um bate-papo descontraído numa mesa de bar Sobre a NBA e também sobre outros assuntos variados também Pra você, sempre que você quiser aí ouvir um podcast diferente Na sua jogatina, certo? Então, vamos iniciar o nosso modo carreira? Então é isso, caímos aqui então na criação da face Eu vou aqui editar essa parte Vou deixar minha voz passando enquanto eu acelero essa parte do vídeo Porque é uma coisa que demora demais Eu vou mostrar pra vocês somente o resultado mesmo pra quando eu terminar, certo? Então esse aqui é o resultado, rapaziada Eu ainda não estou completamente feliz com ele Pode ser que eu ainda mude algumas coisas, enfim Mas seria basicamente essa face aqui Que vai ser a do nosso jogador, correto? Carbizinho, estou aqui na nossa criação E o nome, vocês já sabem, vão discutindo E eu resolvi por mim mesmo fazer duas homenagens A primeira, ao nosso eterno Black Panther Nosso eterno Pantera Negra E o segundo nome O primeiro vai ser Shadowick Que é o nome do nosso Pantera Negra O segundo, Smoke Sim, eu decidi por o Smoke Em fazer uma homenagem ao Pop Smoke Que faleceu também esse ano E pra finalizar essa tentativa de delícia Nós vamos ser Small Forward E a camisa vai ser A camisa 1.5 Vocês já sabem Que vai ser o menino CS aí É baita criatividade Vamos lá Por que eu não fiz o menino a Jacobi Bryan? Eu já estou falando uma homenagem a Jacobi Bryan No Kobe Jr, né? Ele vai ser aí uma carreira desse 2K ainda Ou do 2K21 No PS5 que eu ainda não decidi, certo? Bom Eu estou em dúvida aqui No gráfico que eu vou utilizar do nosso jogador Eu vou fazer uns testes ainda Antes de iniciar a carreira de fato Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Mais ou menos a build que eu estava pensando em fazer E aí provavelmente eu vou mudar na edição E já vou mostrar pra vocês dela pronta, certo? Esse gráfico aqui também não ficaria ruim Mas eu acho que eu vou utilizar Talvez esse aqui que tenha mais finish Acho que esse aqui Não, esse aqui Esse aqui que tem mais arremesso É, eu acho que vai ser esse aqui Está bem equilibrado Beleza, galera Depois de alguns testes aqui Vou mostrar pra vocês Minha build definitiva Lembrando que essa build aqui Que eu estou criando É a build para offline Pro canal Pra carreira offline na NBA Pode ser que você não Jogue muito bem com ela No online E não vai ser culpa minha Tá? Eu estou avisando Então essa build aqui Que eu vou fazer pra carreira Com 13 de finish 24 de chute 9 de playmaking 4 de defesa Deixa eu ver se eu consigo ajustar alguma coisa aqui 13 Acho que não dá pra tirar em mais lugar nenhum, né? Acho que assim fica o suficiente Tem bastante arremesso O finishing Não vai ser De poster, né? Não vai ser acima de 84 Pra pegar Dunk de contato Mas vai ser uma Dunk decente Porque eu quero que o nosso jogador Seja um jogador de mid-range ali Que faça uns bons fadeaways Que Dunk Claro, de vez em quando 6'7 ali vai ser o tamanho dele O peso eu vou deixar aqui bem baixo Porque ele vai ter um corpo ali Mais musculoso, né? Então não precisa deixar um peso muito alto Até pra pegar uma velocidade decente aqui Eu ia botar o gráfico de vertical Mas Eu prefiro Eu prefiro dar ênfase aqui A velocidade Que faz mais diferença Na minha opinião Então eu vou deixar aqui Esse peso aqui E o braço Olha só Aumentando Ele ganha bastante Drive and Dunk Mais 3 ali E diminui Aqui eu acho que 76 Aqui, ó Aqui eu acho que é o ideal 80 de mid-range 79 de 3 78 76 ali de Drive and Dunk Acho que é o ideal, cara Não perde muito 76 de Drive and Dunk Ainda dá pra pegar Umas animações interessantes ali De Dunk De bandeja 72 de Ball Handling Não é um Ball Handling Elite Mas ele não vai se perder com a bola A defesa Pra carreira tá boa 67 de rebote Dá pra fazer bastante Triple Double Não vai ter tanto block Mas aí eu vou compensar Na badge Então vai ser por aí O TakeOver Eu queria pegar o Slash Mas eu já usei o Slash No TK20 Eu vou pegar o de Shot Creator Rapaziada Pra fazer uma jogada diferente Fazer um Step Back Fazer um Um Fade Away Acho que vai ser melhor Vambora TakeOver de Shot Creator E olha aí a nossa build Olha isso Well Hounded Wing Well Hounded Wing É essa o pronúncio Nunca tinha visto essa build Cara Olha aí Especial pro menino CS Vambora É isso aí Já iniciamos a nossa carreira E é uma Isso já é uma cena Já da carreira O que que é Eu vi ali Um escudo do New York Knicks Foi impressionante Passou rápido ali Parece uma cena Da carreira Parece uma cena Da carreira Vamos ver Vou ficar quietinho Aqui Eu vou tentar comentar De acordo com o que Eu vou olhando Assim Pra participar mais Diferente das últimas vezes Que eu fiz O modo carreira Aqui Certo Vamos ver o que que rola Eu vou te dar Essa é a minha família. E eu... Eu deixo eles. E é tudo que tem para mim. Obrigado. 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 Aí é F demais, né? O cara acabou errando ali o último arremesso. Perdeu, apesar de ter feito o Carre High, né? Vamos ver. Vamos ver o que que rola. Viu seu documento hoje? Esses eram homens. Bocos jogadores. Seisão. A couple of them play D1. Held your own. That's the real game, right? Outside the gym. Você me segue lá? Eu sei que eu estou em um centro muito, e nós apenas acabamos de estar lá no mesmo tempo. Você pode jogar. O seu trabalho e o seu espaço precisa de um pouco de limão. Sim, eu disse que eu estou a jogadora. Você é um jogador. E eu disse que eu sou um jogador. Eu sou um jogador. Quantos jogadores de um jogador você tem agora? So far. Tough. Committed. Plays the game the right way. You're a great player. But great isn't special. Ah, come on, coach. That's a pitch. Trash. Get in the job. It's not a pitch. Still hoping. Start of mine. Duncan didn't play organized ball until they were 14. Steve Francis was 16. Janice was playing soccer until someone wised up while we gave him the same speech. And now he's an MVP. Okay, so what, coach? I mean, I'm not just some charity case you want to help out? What's in it for you? Wait a second. Wins. I have a lot of good kids. I need special. I'm special. Your natural ability is, yes. If I play basketball again, it starts all over. Those questions. It becomes about him again. It's never been just me. It's always been us. They stop running and take him on. When we first met, you told me how you loved me, you bled me, you wanted to be part of a bigger world. This is how you get it. O treinador foi atrás do bicho. Uh. Maybe o futebol is your game. I mean, you play like you're trying to run your head to a brick wall. Nah. This game ain't for you. This game is all about nuance, subtlety son. Paul Frazier, Bill Russell, MJ. Man, what about Lebron? He was a football player. You ever seen that man pass? That's the beautiful game right there. Yo Duke, great to see you on the court again baby. Yo we saw you win state. Brick City for real son. Thank you, appreciate y'all. See that son, right there? That's what I'm about. What are you about? So, it's a thing. So, here. Like in practice, as always. I'm going to put our overall in about 75, 78. I always start my career. This money is the money that I have. Because I bought a special version here. I've got a special version here. So, I think. I'll put it here in 78 for a reason to start. It's okay. I want to start. I want to start. I want to start. I want to start. I want to start the NBA this year. I'm going to be the best player. I don't want to start the 90, I don't want to start. I've done this for 2, 3 years in a while. Now I want to start a little bit different. But I want to get in the NBA and place well. I want to start aip. I'm going to start thatin the high one. I want to start a run together. I won't want to start a NFL in 95. I'm going to start. I will start scoring down like... And I just start coming up. I want to come. I want to be, in fact, a straight core. You start a draft a NBA Harry. Tem capitão já tem dois anos e eu não fui capitão Nenhuma vez, porque eu sempre estou jogando com o viral Baixo, então esse ano eu vou tentar Jogar um pouco melhor Logo nos primeiros anos, ficar com o viral Um pouco mais alto E ser mais o frontiers player do time Dependendo do time que eu cair, certo? Então, 78 aqui pra gente começar Eu acho que já é legal Acho que já é padrão Não vai ficar roubado A galera chega com 78, 80 83 ali de over no draft mesmo Então Acho que é mais ou menos Justo aqui, começar com esse over Bom, agora que eu coloquei over Vou mostrar pra vocês aqui um pouco da Loja das animações Eu vou comprar umas animações aqui Pra equipar o nosso jogador, alguns arremessos Dribbles e outras coisas, né Eu sei que tiveram mudanças aqui Por exemplo, os dribles agora Só dá pra pegar com 85 De ball handling, isso é Uma diferença Brutal aí no gameplay Tem que prestar atenção na hora de botar isso aí Então, lance livre Dribbles, power up Eu vou colocar aqui Vou comprar todas as animações Daqui a pouco eu mostro pra vocês lá Colocando em uma tela Sei lá Vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Então tá aí O jumpshot que eu vou utilizar Vai ser o 42 aqui no começo Gostei da animação dele Vai ser diferente Então tá aí A tela então Com as nossas animações Jumpshot Dribble style Crossover Layup As dunks Spin jump Tá tudo aí Se você quiser dar uma pausa E dar uma olhada Serão essas as animações Que eu vou usar agora No começo Certo? Agora Agora Isso é um remédio Nós somos apenas as fortes Como eu acredito em um outro Sim? Sim Ok Ok, vamos agora Breathing Você está pronto? Sim Eu disse, você está pronto? Sim Um, dois, três Eagles É, chegamos nos Eagles Vambora Junior Só um segundo Não tem pressão aqui Tudo que você tem que fazer É ser melhor do que eu No meu primeiro jogo Sim Ok, então o que vai? Só procura mais pontos E não se torna a ordem Ok? E você vai fazer bem Esse é o seu momento É bom É isso aí Vamos então para a partida A primeira partida Do menino Chad Ou do menino CS Como vocês queriam chamar Vamos aí para a primeira partida A bola vai subir E vamos ver Se eu fiz a build certa Vamos ver O resultado Dessa brincadeira aqui Aparentemente eu gostei Mas vamos ver Como é que ela vai sair Em quadra Bora, ela vai subir Para o primeiro jogo Da carreira Do nosso menino Chad Vamos Isso aí, ó Vamos embora Vamos olhar Vem com boa, garoto Vamos dentro Vamos dentro Falta Bom, o lado bom De ter um jogador alto Assim É que ele vai ser um jogador Assim Apesar de ele não ter um finish muito alto Para o nível da NBA Para a CPU Para o offline Vai ser muito bom Um jogador Que tem virgadura alta Braços longos Então Vai ser muito bom Finalizar com ele Arreversar com ele Vai ser um gameplay Completamente diferenciado Do que eu já fiz no canal Olha Boa, boa, boa Isso Vamos, vamos Acelerou muito bem Calma, calma Vamos dentro de novo Mais uma Nossa Parece replay A mesma falta Incrível como a CPU Tá fazendo falta Nesse tipo de jogada Quando você passa pra dentro Assim E eles tentam dar um tapa Na bola e faz falta Tá ligado Boa, pelo menos Dessa vez caiu os dois Vamos lá Iniciando os trabalhos Com três pontos Você te rouba essa bola aqui Opa Pirulito Pirulito roubado Calma E foi pra bandeja Pra bandeja Tranquila Indra Calma, Indra Calma, Indra Vem Pensada, hein Vamos fedoei Vamos fedoei Kobe Ai, que pedrada Começou com uma pedrada Assim não é bom Olha a marcação A marcação dele também é boa Inclusive pra marcar guarda Jogador rápido Ah, meu Deus Ah, eu sabia que tu não ia pegar essa bola Eu sabia que tu não ia pegar essa bola Olha o Indra O nosso PG Você tá mostrando nosso basquete aqui, né, cara Tem que mostrar Não vai ter como Vamos ter que forçar algumas bolas Acaba o Maison Vem Boa Ai, não caiu Não caiu, meu Deus Só tijolando, hein Só tijolando Também só fedoei que eu tenho que ter agora Então tá calmo Olha a defesa Chegou bem Isso foi falta ou não? Boa Vambora, vambora Acelera Tô sozinho Vamos pra três Pra três O menino chá de esboa Tinha que ia dar rebote Tá bom A gente tá vencendo bem aqui Calma Calma Eu vou dentro Na reversa Na reversa Na reversa Utilizando aquilo Analógico, hein Um, cheguei atrasado Pulei meio de longe Boa Vamos Vamos, Sheffield Isso Mais, ó Mais uma vez, cara Eu ia começar a falar Eles de fato fizeram a falta Terceira falta em volta Idêntica na partida Os dois, vamos Galo Galo Galo, rebote Vambora Vai, Ler Vambora Na cravada Excelente bola Ó Aí vai dar pra ter também Ó Cobrindo o center, velho Cobrindo o center Aqui, tranquilo Olha que bolinha, hein Ah, tem que arremessar essas bolas, velho Falta, mais uma, falta Mais dois lances livres Pro menino chade Olha aí, cara Tipo, faltou demais, hein Olha a defesa, olha a defesa Ai, como é que eu não roubei essa bola Não, 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 não Boa, vamos, vamos Acelerou Eu vou pro move Eu vou pro move Roube Uuuuh Pra zerar o cronômetro 15 pontos para o chat Um rebote, uma assistência Tá bem, 75% De lance livre Primeiro, pro primeiro jogo Tá bom, ele vai ter muito lance livre Mas tá bom, tá mostrando algumas Algumas ferramentas Belo bloco Belo bloco Acelerou Boa Boa Uuuuh Que jogada, que jogada Utilizando ali Muito bem 29 a 12 Placar aqui, tranquilo Olha a defesa como que tá agindo Tá muito rápida E eu vou pra 3 Pro Pra 3 Opa Voltou quadra Eu gosto Eu gosto muito Bate na massa, garoto Que bolinha Green Pra 3 Mais uma dele É, tá arremessando bem até o momento Tá mostrando ali uma boa desvoltura no arremesso Significa que pode ser que ele seja um arremessador confiável Porque ele não tem bads ainda Fique Bela bola, bela bola pra cima da defesa Time out Não, 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 não Cheguei meio atrasado, mas cheguei Vambora Tem cova, tem cova Tem cova Tem cova de shot Bom rebote Tá dando um copinho de retouro aí Já, tá cansado de um garoto Ó, vem ligando Calma Ó, tem handles Tem handles Tem handles Tem handles Tem handles Que jogadinha 27 pontos 2 assistências E um rebote Tá fazendo o nome dele aqui no primeiro jogo Confesso que eu tô um pouco empolgado Por ser meu primeiro jogo aqui Na carreira, então eu tô Buscando fazer meu nome Bela, o rebote Vamos, vamos É uma coisa também que Ó, o passe É uma coisa também que dá pra trabalhar nele Os rebotes, né Dá pra, dá pra trabalhar Vou fazer a parede bem Eu vou no moving Ai, deu o aro Vou de novo, vou de novo Eu vou de novo Se fizer a parede vai ser humilde Colby Olha aí, ó Fala dele Fala dele 29 pontos 4 assistências E 4 rebotes Se mostrando aqui um scorer Se mostrando aqui um cara Tem muitas ferramentas Um cara que Olha aí, mais uma Um cara que pode pontuar de muitas maneiras Pirulito 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 roubado da mão da criança Olha lá Lá no corner Arremessa Vai forçar, quer ver? Meu Deus Meu Deus O cara jogou a bola pra fora Do nada ali Fui pro banco? Acho que eu fui pro banco, né 53 a 22 É, fui pro banco E é fim de papo, pelo visto É, fim de papo Vitória Dos Eagles Que vitória Que vitória aqui na nossa primeira partida Moleque demonstrou um bom jogo de cintura, né Que eu digo Ferramentas Skills, né É bom Tem arremesso Tem 3 Tem lead Tem moving Tem infiltração A defesa Pode trabalhar melhor na defesa Dá pra pegar bastante remotes Dá pra trabalhar ali na assistência Dá pra ser Um garoto triple double aí na NBA Vamos ver que time que ele vai cair Mas A princípio É um moleque que dá pra demonstrar aí Ajuda em várias áreas do jogo, né Olha aí, ó Universidades interessadas Texas Virginia, se não me engano E Michigan Espartanos, hein Será? Será? Ten jogadores Tempo É um Eu fiquei um Mais um Ele amava Ele amava Você Acabou Tem 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 Enquaran Tem 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 Desculpa Sim. Então, quem? Como... Scholarship? Exatamente. É isso que você pensa? Ou é isso que você sabe que você pode fazer? É só um jogo. Você me mostra o que você tem para o próximo. Me dê alguns números altos e vamos falar. Mas, por agora, gostem do momento. Olha aí, uma espécie de olheiro, né? Companheiro do nosso pai aí. Você disse Archie, certo? Archie Baldwin. E esse companheiro do nosso pai, pelo visto, é um olheiro que pode fazer a nossa ponte aí para as universidades, hein? Bom, rapaziada. 27 minutos de vídeo gravado até o momento. Voltamos para o menu. Então, é o seguinte. Eu já vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E é o seguinte. Eu sei que eu demorei para jogar a carreira. Eu sei que eu demorei para apostar. Eu estava testando. Eu não queria errar. Não queria refazer a carreira como eu refiz no último ano. Enfim, não queria errar de jeito nenhum. E também, eu estava preparando a live lá na Twitch. Vocês já sabem. Primeiro link na descrição. Vai lá porque vai ter live da... Outra carreira que eu vou fazer. Somente para quem vai me acompanhar em live. Tá? Justamente para ser diferente. Para você ficar com vontade de ir lá assistir. E também vou fazer live jogando online. Park, X5. E também carreira lá. Eu vou jogar carreira com o jogador que eu vou jogar em... Online, né? Como PG que eu vou criar. Eu vou jogar a carreira somente lá em live. Não vou trazer para o canal a carreira somente em live. Vou ficar bastante horas lá upando bad, jogando carreira. Enfim, trocando ideia, ouvindo uma música. Sempre por lá. Quase todo dia eu vou fazer live por lá. Então, segue lá. Linha na descrição aí. Para você acompanhar. Beleza? Bom, então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre. Falam aí o que vocês acharam da build. Gostaram? Tá maneiro? Tá ruim? Dá para jogar? Tá diferente? Tá diferente, né, cara? Eu só faço PG. Então acho que fazer uma parada diferente vai ficar maneiro. Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu. Fui.